Música X-Combat no décimo segundo mês do oeste de Campos, vou começar agora com Marcelo Iotti, atleta da BTT do Rio de Janeiro, lá do nosso querido Burilo Bustamante, como é que está a galera lá da BTT? Tudo bem, graças a Deus, a gente está focado aí no pano, no MMA, né? Fazendo um bom trabalho lá com o mestre, peguei a faixa preta agora no passado, estou muito feliz de participar aqui do evento, e organização ótima, um bom suporte aí para os atletas, está dando uma oportunidade do atleta ganhar uma bolsa, ganhar uma visão aí, a X-Combat sempre ajudando a gente na mídia aí, conseguindo colocar a gente aí no cenário internacional, estou muito feliz de participar do evento, primeira vez e muito satisfeito. E aí, Vasco, você lutou o que esse ano aí já? Esse ano já lutei o europeu, em janeiro, já lutei o Abu Dhabi também, já de faixa preta, peguei a faixa preta e pensei, pô, já vou lutar tudo para pegar o ritmo. É que o jogo zera, né? Você tem que começar de novo, né? Na marrom, na preta sempre dá uma... Já dá uma... A gente já quer saber como é que é, como é que a adrenalina é diferente, você tem que cadenciar mais a luta, são 10 minutos, é um pouco diferente mesmo. E consegui, semana retrasada, fui vice-campeão do estadual também, já de preta, na adulto, fui convidado aí para o evento, estou muito feliz de poder participar. Beleza, você está lutando sem kimono também, você está pensando em veredar para o MMA, uma coisa mais lá para frente? É, eu, na verdade, assim, na faixa roxa, mais ou menos, na marrom, eu tive que escolher entre o MMA e o jiu-jitsu, acabei ficando mais no pano mesmo, no jiu-jitsu, no submissão, porque está muito profissional hoje em dia, né? Se você tiver um trabalho ali que te consuma muitas horas do seu dia, você tem que estar focado ali no MMA, tem que treinar de 6 a 8 horas por dia, então eu tive que decidir mesmo e acabei focando no... Você trabalha em outra coisa? Trabalho, trabalho, sou representante comercial e treino de 4 a 5 horas à noite, que é o tempo que eu tenho. No final de semana está aqui ralando, né? Está aqui ralando, tem jeito, isso aí é o caminho que a gente escolheu aí, a luta me mantém no foco do trabalho e da vida saudável mesmo, né? Manter a alimentação boa. Você quer agradecer algum patrocinador? Quero agradecer a Ipom Esporte, que é meu patrocinador de kimonos, um amigo Arthur também que está sempre me ajudando, Igor Silva, que é um amigo meu também, Alfredinho, essa galera está sempre me dando um apoio aí, Pense Lar também, um amigo nosso aí está sempre me ajudando também e é isso. Falou então, cara, obrigado aí por ter atendido a gente. Paulo Jesus, 10º Submissão Oeste de Campos, Rio de Janeiro. Tchau, tchau.